Doutor, na noite de ontem, a Polícia Civil e demais órgãos de segurança pública aqui de nossa cidade deram uma resposta dura, colocando atrás das graves membros de facção criminosa que aterrorizavam a cidade. Sim, com certeza, Pedro. A gente precisa dizer que essa ação de ontem, né, ela foi acostada, ela foi possível em razão de uma grande situação de investigação que já vem ocorrendo, né, de uma força-tarefa interna da Polícia Civil, né, e então nós temos conhecimento da autoria desses delitos, né, conhecemos os atores criminosos dessas situações e posso dizer que nós temos farto material, né, vamos condená-los todos, né, e temos material e essas operações nós vamos incansavelmente perseguir essas pessoas que tiraram o sossego da nossa cidade. Infelizmente, doutor, nessa ação criminosa desses indivíduos, terminou aí com várias pessoas sendo alvejadas inocentemente, o grupo de evangélicos em frente a uma vila, onde buscavam orações para essas pessoas saírem dessa vida, eles foram alvejados de um total de sete pessoas, bem como um soldado do exército brasileiro que inocentemente acabou perdendo a vida. Verdade, Pedro, nessa situação em que foi atingido, né, as pessoas, os evangélicos, foi uma situação que, principalmente a mim, pessoalmente, me causou uma tristeza muito grande, aquilo ali foi o ápice da barbárie, né, como que o indivíduo se diz apto minimamente para viver numa sociedade que dispara no meio de crianças, né, foi uma situação assustadora, eles estão identificados, né, existem pessoas relacionadas a esse caso já presas, falta outras, serão presos, a sociedade precisa saber que tudo que vem acontecendo, desde incêndio, tentativa de homicídios, nós temos tudo, a investigação já chegou à autoria de todos, né, o judiciário está recepcionando, vai ter avaliação do Ministério Público, mas há representações contra todos. Pedro Miguel, eu posso lhe dizer que nós temos material para trabalhar nessa operação entregada, como foi falado com todas as forças, né, inclusive você ouviu hoje aqui que o Exército Brasileiro, né, nos aportou o apoio de 400 homens, né, e nós vamos continuar, nós temos seis meses para defragarmos situações de prisão todos os dias, e nós vamos fazer até exaurir todas as nossas forças, mas Cáceres é um lugar normal, como qualquer outro nesse país, com as suas dificuldades, né, com a sua parcela de pessoas que vivem no crime, não é um lugar assustador, aqui é um povo ordeiro, o povo de Cáceres é um povo muito tranquilo, um povo acolhedor e assim vai continuar. Doutor Alex, resposta dura como essa da Força de Segurança aqui na nossa cidade, comprova e também de certa forma manda um recado para os indivíduos, os criminosos que queiram se instalar aqui nessa cidade. Olha, Pedro Miguel, a gente pode dizer que aqui existem pessoas sérias, né, em todos os segmentos sociais da sociedade, né, nós temos muita gente honesta, o nosso povo é ordeiro e as forças de segurança estão coesas. Se eles pretendiam provocar, eles conseguiram provocar não só a indignação da sociedade como um todo, mas para a polícia, para toda a Força de Segurança, se tornou uma situação, um ponto de honra, e nós iremos oferecer dia a dia, a sociedade vai ver que essa situação vai ser bem apertada para esses indivíduos. Obrigado. Obrigado.